Lá vem ela toda prosa, Master Mix Furiosa Lá vem ela toda prosa, Master Mix Furiosa Master Mix Furiosa vem mostrando seu poder Seu som é poderoso, Vitória parou pra ver Master Mix Furiosa vem mostrando seu poder Seu som é poderoso, Vitória parou pra ver Lá vem ela toda prosa, Master Mix Furiosa Da vem ela toda prosa, mastermix furiosa Da vem ela toda prosa, mastermix furiosa Da vem ela toda prosa, mastermix furiosa Lá vem ela toda prosa, Master Mix Furiosa Master Mix Furiosa vem mostrando seu poder Seu som é poderoso, Vitória parou pra ver Master Mix Furiosa vem mostrando seu poder Seu som é poderoso, Vitória parou pra ver Lá vem ela toda prosa, Master Mix Furiosa Lá vem ela toda prosa, Master Mix Furiosa Da vem ela toda a prosa Master Mix Furiosa